Fala, jovem! Seja muito bem-vindo ao canal Biolopes. Hoje nós vamos falar sobre uma questão de evolução. Bora para o enunciado? Questão 42 da prova QY, 23 da prova RZ, 28 da prova SW e 34 da prova TX. Caiu na Unicamp 2024, primeira fase. O conceito apresentado na figura a seguir é importante para fundamentar a classificação biológica baseada nas relações evolutivas entre os organismos. Então nós temos aqui um ancestral tetrápode com seu membro anterior destacado em ossos. A baleia com seu membro anterior, seus ossinhos. O ser humano com seu membro anterior, seus ossinhos. O lagarto com seu membro anterior, seus ossinhos. E o pássaro com seu membro anterior, seus ossinhos. O que eles têm em comum é que eles possuem todos os ossos. Por que eles possuem todos os ossos? Porque eles vieram da mesma origem, do mesmo tetrápode. Olha só esse ponto da nossa árvore filogenética. Deste ponto, o ancestral comum se ramificou em dois grupos. O grupo das baleias e seres humanos, que são os mamíferos. E o grupo das aves e dos répteis. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a evolução dos vertebrados. Olha o comando da questão. É correto afirmar que as estruturas anatômicas indicadas, letra A, no humano e no lagarto, são consideradas análogas. Trata-se de um caso de evolução convergente. Veja bem, para vocês entenderem evolução convergente, eu trouxe uma imagem aqui. Que é essa que vocês estão analisando agora. Onde nós temos uma analogia. Nós temos animais como morcego, a libélula e o pássaro, que são de origens distintas. Morcego, mamífero, libélula é um inseto e o pássaro é uma ave. Origens diferentes, com a mesma função. Apresentar asas para voar. Então o que nós estamos vendo nessa imagem é isso daqui. Origem 1, origem 2 e origem 3. Mamífero, inseto e ave. Todos eles apresentam órgãos para voar. Asas. E asas tem uma função. Essa única função é voar. Percebe? Origens distintas, mesma função. Isso aqui é uma analogia. Então não é o ser humano, aqui dessa condição, aqui desse exemplo que o exercício trouxe, que traz analogia. O ser humano aqui, ele traz um contexto de evolução divergente. Olha aqui. Apenas uma origem. Origem 1. Nós temos quatro funções. Função 1, que é nadar. Função 2, que é pegar. Função 3, que é correr. Função 4, que é voar. Uma origem, várias funções. Percebe que ramificou? Aqui embaixo nós temos uma evolução convergente. Porque várias origens embrionárias distintas para apenas uma função. E aqui em cima nós temos uma evolução divergente. Apenas uma origem embrionária formando órgãos com várias funções distintas. Então o erro na letra A está em humano apresentar estruturas análogas aos lagartos. Não, não, não. São estruturas homólogas e não análogas. Letra B. Essa é a nossa resposta. Olha lá que bonitinho. Na baleia e no pássaro, essas estruturas anatômicas são consideradas homólogas. Trata-se de um caso de evolução divergente. Literalmente o que o professor escreveu aqui para vocês. Evolução. Aqui é um L, tá, gente? Evolução divergente. Letra C. Qual é o erro? No lagarto e no pássaro, são consideradas homólogas. Trata-se de um caso de evolução convergente. O erro está aqui, ó, em convergente. E na letra D, no humano e na baleia, são consideradas análogas. Não é análoga, é homóloga. Trata-se de um caso de evolução divergente. Então, perceberam o que o vestibular da Unicamp fez com o conceito evolução convergente e divergente? Com as estruturas, com os órgãos homólogos e análogos? A Unicamp simplesmente brincou com as palavras aqui. Com um esquema só, ela brincou com as palavras. Então, se você quer revisar os conceitos básicos de evolução que caem no vestibular, dá uma olhada nessa aula aqui em cima, que é a aula que fala de evidências da evolução. Nós temos umas quatro aulas de evolução que são fundamentais para você dar os primeiros passos ou para revisar conceitos fundamentais nesse ramo da biologia. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E não se esqueça de conferir se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as aulas toda semana. Bons estudos. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui! 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 Fui!